Salve, salve, hein, jovens, belezinha? Aqui é o Andes, trazendo mais um capítulo desse grande sucesso, que é essa franquia, Castlevania, Castlevania Seacroft Moon. Que demais! Grande sucesso de GBA, um grande sucesso aí da franquia. É verdade. E ainda ressaltando que essa semana vazou o grande sucesso que vai ser logo logo, né? Que é o Castlevania Green of Souls. Logo logo vai estar no canal, porém vamos esperar sair nas nossas lojas de aplicativos pra baixar bonitinho, legalzinho, quem sabe legendado em português, que é muito legal. Logo logo vai estar no canal aí. Ainda bem. Antes disso, se inscrevam, compartilhem, divulguem nosso canal. Críticas e sugestões aqui embaixo. O like deixa no final do vídeo. No fundo aqui, vocês estão vendo as batalhas do vídeo anterior. E agora vamos passar três bosses e o próximo vídeo é o final. Então tá, né? Então, fiquem aí com mais um capítulo desse grande sucesso aí, que espero que vocês conheçam e joguem, porque vale a pena. Como digo, Konami, lance uma versão de aniversário com esse game aqui, pra gente jogar no Playstation 4, no Xbox One, ou até mesmo nos PCs. Eu tô brabo. Beleza, então? Fica o recado aqui, fica a dica. Valeu, pessoal. E jóia! É isso aí, pessoal. Mais um boss. E esse aqui promete, hein? É a morte, hein? Antes disso, vamos mostrar nossos itens. Peguei a amadura de platina, que é uma boa amadura, grande resistência física. Alguns itens pros braços também, que aumentam muito nossa força física. O maluco é brabo. Mostrar algumas cartinhas também aqui, de deuses que eu peguei. Vamos ver, cadê? Tá aqui pra cima. Dar um destaque aqui pra carta de Marte, que transforma nosso chicote em armas. E a carta de serpente, que tem o elemento de gelo. Mas no momento eu vou combinar a salamandra com Marte, que transforma nosso chicote numa grande espada de fogo. É, só bagunça. E vamos enfrentar a morte, que é um chefe que tá presente em todos os Castelvanias, hein? Porém, essa aqui é uma morte meia gordinha, meia obesa, meia lenta. Olha aqui, ó. Grande, ó. Grande aí, ó. Bem fácil de acertar com as nossas cruzes, que é a nossa arma principal. Ó, o chicote de fogo, ó. E ela tá presente em quase todos os Castelvanias. Isso se não tá presente em todas, né? Eu acho que tá presente em todas. Ela tem esses ataques de esfera de energia. Eu tô vacilando que eu tô encostando nela. Arranca bastante dano se encostar nela. Mas é assim, o segredo dela, ó. Fica pulando e... Joga cruz. Se der, dá um golpe de chicote, um golpe com a sua... Com a sua arma. Vai desviando. O carrinho também é muito importante nessa hora, você... Saber usar ele, ó. Esse ataque é muito fácil de desviar. Já tá quase morrendo já, a primeira forma, que ela tem duas formas. E aí? Derrotamos a primeira forma. Agora vai se transformar numa espécie de louva-deusa. Um louva-deus de esqueleto, de osso, sei lá o que que é isso. Muito fácil também, ó. Joga a cruz, que ela fica parada. Então as cruzes vão fazer o trabalho melhor pra nós. Usa o carrinho. Ela faz esse ataque aí, esse ciclo aí, ó, de magia. Faz com que a gente fique pesado, então... É... O carrinho aqui vai ser a melhor opção pra desviar das foices. É bem fácil, ó. Esse ataque aqui faz com que a gente pegue a KP. Mas... Aí derrotamos. Mas esse é muito fácil mesmo. E a gente não mata a morte. Na verdade, a morte é banida pra uma dimensão lá, onde ela vive lá. Por isso que toda vez que a gente derrota a morte nos Castlevanias, abre essa esfera negra, esse buraco negro e absorve ela. Agora eu saquei! A gente vai pegar um item aqui, que vai ser essencial pra continuar o jogo. Serve pra purificar as águas e andar sobre elas, né? Tudo errado. Andar dentro dela, né? Sobreviver de dentro da água, é isso. E é isso aí, pessoal. O mapa aqui pra vocês verem, bem detalhado aqui. Vamos lá pro próximo chefe, então. É isso aí, pessoal. Sétimo chefe, Carmila. Nunca nem vi. E ela tá nesse ponto do mapa aqui. Como vocês podem perceber... Cara, a gente tá quase terminando o game. Não tem muitos chefes desse game aqui, não. Level 39. Vou mostrar meus itens pra vocês aqui agora, que são muito bons. Tanto essa armadura quanto os braceletes aqui são muito bons aqui. Em questão de força e defesa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vou mostrar algumas cartas pra vocês aqui. Eu quero dar um destaque aqui, por exemplo, na carta de Netuno, que a gente consegue... Ela é muito rara de conseguir. E a carta de Griffon, que tem um elemento de vento. Mas aqui o DSS eu vou usar o quê? Só cachorro. A carta de Júpiter, combinada com a carta de Serpente, pra poder fazer um escudo. Aguarda aí que vocês vão ver o que dá pra fazer com isso. É, tá bom. Tem um pequeno diálogo entre os dois. Carmilla também é um personagem muito conhecido em Castelvânia. E também na literatura, viu? Sendo até mais velha que o próprio Drácula, ou Nosferatus, né? Na literatura aí. Faz tempo. Ela vai se transformar. Não é difícil, esse chefe aqui. Com esse esquema que eu fiz aqui, não é difícil. E vamos lá. Ativando aqui, ó, o escudo de gelo. Ela fica disparando essas bolinhas aí, ó, de veneno em cima da gente, ó. É só você deixar o escudo fazer o trabalho aqui. Tomando cuidado, ó. Ela tá só dando uns ataques. A Cruz, novamente, é a nossa arma principal. Só que é um pouquinho complicado, porque apesar desse tamanho, você tem que acertar exatamente o corpo dela, não o esqueleto. Então, às vezes, você erra no... Ao jogar Cruz. E como a gente tá com esse escudo aqui, ó, não se preocupem, ó. Veja. Olha lá, as bolinhas de veneno dela não fazem absolutamente nada. Caso não ajude, se você quiser, pode ir só no chicote mesmo. É bem fácil. Com esse esquema aqui, ó. Só tomando cuidado aqui, ó. Dei sorte. Com esses raios que ela fica jogando. Mas a Cruz é a principal arma do jogo, pessoal. Ela é ainda mais essencial que o próprio chicote. Vocês podem ver que conseguimos aí, ó, arrancar uma boa energia dela. Daqui a pouco ela já tá morrendo. Ela não tem muito HP. Tá quase lá. Não foi ainda. Tá lá. Ela é bem fácil. A primeira vez que eu joguei, também, ó, eu senti um pouco de facilidade, né? Teria sido melhor ir ver o Pelé. E lembrando que a carta de Júpiter e a carta de Serpente são cartas fáceis de conseguir. Então, só procurem o inimigo certo pra dropar. E esse momento ela tá dando um recado aqui sobre o rio, que é o nosso próximo chefe. O nosso amigo vai ser o nosso inimigo. Eita, p***. Vamos pegar aqui um dos últimos itens do jogo. Esse item faz com que a gente dê o super pulo, né? Um honk wing, né? Asas de rock. Vou mostrar. Aqui não dá pra mostrar bem. Vou mostrar aqui embaixo, aqui, ó. Que vai ser muito importante pra pegar itens. E ir até pra última batalha contra o Drácula. E é isso aí, pessoal. Bora pro próximo. É isso aí, pessoal. Oitavo boss. Hill Bolden. O nosso amigo, o nosso rival. E agora, nosso inimigo. Mano. Ele está nessa localidade aqui. Podem verem que o mapa já tá quase completo. Level 44. Estamos bem fortes. Itens. Amadura de diamante. Extremamente forte. E Double Creeps. Pegamos dois. Combinando uma em cada mão. Aumenta demais os atributos do nosso personagem. E é? Por que é mesmo? Cartas eu não peguei nenhuma. Nenhuma carta nova, né? E vamos enfrentar o Hill. Que praticamente tem as mesmas habilidades que as nossas. Ele pode jogar machado, cruz, adaga. E bora lá. Como sempre, a nossa cruz vai ser a nossa arma principal. Ativar aqui o DSS, mas não vou usar tanto não. Vou querer mais matar ele na cruz mesmo. Caso vocês queiram, vocês podem usar uma arma de defesa. Como a combinação de DSS de Júpiter com a carta de fogo ou a de gelo. Mas a princípio eu não vou usar não. Vou usar só as cruzes mesmas. E se puder eu dou um golpe de espada aqui nele. Consegui dois golpes nele. A cruz é extremamente importante. Ele também usa. Tomem cuidado. Ele também sabe usar. Ele jogou machado ali. Arranca bastante dano nos ataques dele. Já perdemos metade da nossa vida aqui. Estou usando uma espada aqui. Com um ataque de flores. Salamandra não. Mandrágora com a carta de Marte. Ele está piscando ali. É sinal que ele ficou mais forte. Então ele usa ataques mais poderosos. E o segredo é esse. Vai jogando a cruz. Corre. Foge dele um pouquinho. Essas espadas que ele joga aqui. Não se preocupa. Quando puder dar um carrinho. Porque o carrinho está bem arrancadando. Olha. Um pouquinho mais. Não é difícil. É bem fácil. Opa. Aí. Derrotamos. Pelo amor de Deus. Pegamos um level. E nesse momento ele acorda. Ele estava sendo controlado pela Carmilla. Seu ódio era tanto pelo Nathan. Que se deixou a ser controlado. É pessoal. Burrice. Vamos pegar aqui uma chave. Aqui para poder enfrentar o Drácula. Numa sala especial. E é isso aí pessoal. Vamos terminar por aqui hoje. Deixa o like se você curtiu o vídeo. Se inscreva. Comentário aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos aí. Beleza? Fica com o finalzinho do vídeo aí. Não tem muito o que mostrar. O próximo vídeo é o último chefe. Belezinha? Valeu então pessoal. Vídeo de jóia. Fica com o finalzinho do vídeo.